Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um assunto que muita gente me pergunta, causa muitas dúvidas. Tem um rabo passando aí. E hoje eu vim falar a respeito de banho em gato. Essa semana a gente tá aí no Instagram mostrando sempre os banhos nos bebês, os que estão separados. E muita gente me pergunta o porquê que eu estou dando banho, se eu dou banho em todo mundo, se todo mundo aceita. O fato é, posso dar banho no meu gato? Então, o que eu costumo dizer é que gatos são autolimpantes. Né, amor? Olha só que pelo lindo! Mingau, ele nunca tomou banho. Aliás, todos de pelo curto tomaram banho quando resgatei, tirei da rua ou alguém pegou da rua e eu adotei. E foi a única vez. Porque na época, se tira da rua, tá muito sujo. Às vezes pode ter pulga. Aí sim, tem que dar banho. Mas a questão é, quando você dá banho no gato, você tira o cheiro dele, a oleosidade do pelo dele. Então, isso causa um estresse muito grande, não só pelo fato de você molhar ele e de você passar o secador nele. Porque é o seguinte, quando ele tá com esse cheiro de shampoo, de produtos, gera um estresse muito grande. Porque ele fica se lambendo. Se lambe, se lambe, se lambe, se lambe. E isso causa um estresse. E não só pelo fato de ele ter que se lamber pra tirar esse cheiro. Os outros em volta não reconhecem ele. Aí por isso que tem umas brigazinhas. E isso causa um estresse muito grande que pode baixar a imunidade e pode causar doenças. Então, isso não é legal, né? Quando eu devo dar banho no meu gato? Os peludos. Tel, sushi e Nutella. Quando o pelo dele tá muito grande, por mais que a gente escove, por mais que a gente cuida, pode ser que dê nós. Então, assim, a questão vai lambendo, vai lambendo, causa um estresse muito grande. Porque não consegue se lamber, não consegue se lamber tudo e pode engolir muito pelo. Então, essa questão pode dar muita bola de pelo, pode obstruir e até ser caso de cirurgia. Então, por isso, a gente tosa de tempo em tempo. Não tem uma data certa, né? Porque de acordo com o pelo vai crescendo e a gente vai vendo a necessidade. Se o gato for tranquilo. Graças a Deus, os meus três, que são peludos, são muito tranquilos. Aí eu levo no meu pet de confiança, né? É o mesmo tosador, eles já conhecem ele. Então, é muito tranquilo. Caso contrário, for pelo curto, não tem necessidade, gente. Isso causa muito estresse. Então, não é necessário dar banho. A outra situação que eu falei em relação aos banhos que a gente está dando nos bebês é o tratamento, né? Eles estão com dermatofitose. A gente vai gravar um vídeo a respeito disso. E por isso é necessário os banhos de tratamento, com o shampoo de tratamento. Então, é essa a questão toda. Ponto, mamãe. Tomei banho, olha. É, gente. Gente, vamos secar, filha? Vamos? Oh, meu Deus. Minha mãe me sujou. Agora eu estou tomando um banho para poder limpar. Né, gente? Eu estou limpando aqui porque minha mãe sujou eu todinha. Mas nem... Aí as pessoas me perguntam. Ah, Gabi, eu gostaria de limpar o meu gato. Como que eu faço? Uma coisa que é necessária é você ter em mente que gatos não precisam de banho e que devem ser criados em dó, dentro de casa. Então, escovação diária. Diária ou frequente, né? Depende do seu tempo e da disponibilidade. Eu uso essa luva. Eu comprei ela no site da China. Foi super baratinha. Tem no Mercado Livre. É luva para pelos. É, qualquer... Qualquer pesquisa que você fizer na internet referente a isso, você consegue achar. Então, a gente escova. Eles amam. Amam muito. Mingau. Vem cá, vem. Vem cá, amor. Vem cá, mãe. Eles amam que escove eles. Fica sendo como se fosse um carinho, né? Então, isso daqui vai tirando todos os pelos mortos. Já tem um vídeo a respeito de pelos. Depois, acessem para vocês conhecerem o que a gente faz relacionado a pelos. Porque a gente tem 17 gastos, né? Então, isso é importante. Então, todos eles amam. Não gera estresse. E mantém o pelo bonito, né? Uma outra dica. Tipo, ah, sujou. Ou então, teve uma diarreia. Precisou limpar. Aí, sim, a gente entra com um produto que eu acho bem bacana. E que não causa estresse. Apesar que eu não gosto de usar com frequência. Porque é aquele lance que eu falei. Tira o cheiro natural deles. E isso causa estresse. Então, eu não gosto. Esse aqui é o banho a seco. Ó. Banho a seco. Em qualquer pet, assim, maior, vocês encontram. Eu burrifo. Não burrifo direto neles. Porque isso causa muito estresse. Eles têm medo, né? Então, eu passo no papel toalha. Burrifo nele. Tem até uma cravinha de segurança aqui. Burrifo nele. Isso é muito legal. E aí, eu passo... Vem cá, Bíblia. Vem. Vamos ser o nosso modelo. Então, eu passo nele, gente. Minha mãe. Eu não gosto. Nem assim eu não gosto. Então, gente. Olha. É isso. Vai sair sujo. Porque eles rolam no chão. Por mais que se lambam, né? Isso pode acontecer de sair mais sujinho. Por isso, é muito importante limpar sempre a casa. Porque gatos são limpos. Eles gostam de limpeza. E aí, evita da gente ter que ficar usando. Esse produto, a gente usa em casos, assim, extremos. Se eu não uso com frequência, é válido lembrar que isso tira o cheiro deles e eles se estressam por ter que ficar lambendo, lambendo, lambendo e tirando o cheiro, né? Do produto. Então, o ideal é escovação, uma ração de qualidade que o pelo vai ficar legal e não tem necessidade de dar banho. Né, meu amor? Salvo em pelos longos, se eles foram tranquilos pra isso ou se tiver em tratamento. Caso isso, Billy nunca tomou banho. Vai fazer sete anos, né, amor? Ele já veio de uma casa que a pessoa resgatou ele e já chegou limpinho, cheiroso, não precisou de banho. Tem sete anos que ele está com a gente e a gente nunca deu banho nele. Né, amor? Meu filho, pra que banho, mãe? Eu já sou autolimpante, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem várias indicações de outros vídeos. Acompanhe todo o nosso canal. E uma coisa importante, gente, hidratação é fundamental pro pelo ficar legal. Conheça a nossa fonte Gato é Vida. Vou deixar o link aqui pra vocês. Entrem lá, acesse, comprem a nossa fonte, ajude a ajudar os nossos cremosos. Não deixe de se inscrever no vídeo, não deixe de curtir as nossas redes sociais, porque lá tem os conteúdos que não tem por aqui. Beijo pra vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho